Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que até o céu guiais, de luz vestis o dia, a noite o sono traz. O corpo no repouso, prepara-se a lutar. As mentes já se acalmam, se vá ser em olhar. Senhor, vos damos graças, no caso deste dia. A noite vem caindo, mas vosso amor nos guia. Sonora a voz vos ouve, vos canje o coração. O amor vos renda amor, e a mente a adoração. E assim chegando a noite, com grande escuridão. A fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. Ouvi-nos, Pai piedoso, e Filho, sumo bem. Com vós o Santo Espírito, reinando sempre a mim. Minha oração Minha oração Sua voz com incenso, Senhor Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração Minha oração suba a voz com incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios. Meu coração Meu coração não deixeis inclinar-se, as obras más nem as tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partire de suas delícias, se o justo me mate ao favor. Porém jamais os perfumes dos ímpios, sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido, as suaves palavras que eu disse, do rocheiro já foram lançados. Com a mão arrebentada por terra, os seus ossos estão espalhados, e dispersos a boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos, em voz de abrigo, poupai minha vida. Senhor, guardai-me do laço que armaram, e da armadilha dos homens malvados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha oração Sua voz com incenso, Senhor Sois vós meu abrigo, Senhor Minha herança na terra dos vivos Em voz alta, o Senhor Eu imploro Em voz alta, suplico ao Senhor Eu derramo Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante dele coloco minha dor Quando em mim Quando em mim desfalece a minha alma Conheceis, ó Senhor, meus caminhos Na estrada por onde eu andava Contra mim Contra mim ocultaram ciladas Se me falto à direita e procuro Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir E não tenho aonde fugir Não importa ninguém minha vida A voz grito, Senhor A voz grito, Senhor A voz clamo E vos digo Sois vós meu abrigo Minha herança Na terra dos vivos Escutai Escutai meu clamor Minha prece Porque fui por demais humilhado Arrancai-me, Senhor, da prisão E em louvor bendirei vosso nome Muitos justos virão rodear-me Pelo bem que fizestes por mim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sois vós meu abrigo, Senhor Minha herança Na terra dos vivos O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou Eternamente Embora fosse de divina condição Cristo Jesus não se apegou Eternamente A ser igual em natureza A Deus Pai Porém Esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição De um escravo Fazendo-se aos homens Em ser humilhante Reconhecido exteriormente Como homem Humilhou-se Obedecendo até a morte Humilhante Até a morte Humilhante numa cruz Em ser humilhante Muito acima Muito acima de outro nome Para que Para que perante o nome De Jesus Se dobre e reverente Todo joelho Seja no céu Seja na terra Ou nos abismos E toda língua E toda língua Reconheça Confessando Para a glória De Deus Pai Seu louco Na verdade Jesus Cristo É o Senhor Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio É sempre Amém O Senhor Jesus Cristo Se humilhou Por isso Deus O exaltou Eternamente Ó profundidade da riqueza Da sabedoria E da ciência de Deus Como são inescrutáveis Os seus juízos E impenetráveis Os seus caminhos De fato Quem conheceu O pensamento do Senhor Ou quem foi O seu conselheiro Ou quem se antecipou Em dar-lhe alguma coisa De maneira a ter direito A uma retribuição Na verdade Tudo é dele Por ele E para ele A ele a glória Para sempre Amém Quão numerosas Ó Senhor São vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas E que sabedoria em todas elas Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Quão numerosas Ó Senhor São vossas obras E que sabedoria em todas elas Quem quiser ser o primeiro Seja o último de todos E de todos servidor A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem quiser ser o primeiro Seja o último de todos E de todos servidor Ao Deus único Pai e Filho e Espírito Santo Demos glória E peçamos humildemente Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo Pai Santo, Senhor Todo-Poderoso Fazer brotar a justiça na terra Para que o vosso povo se alegre na prosperidade e na paz Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo Dai a todos os povos Dai a todos os povos fazerem parte do vosso reino Para que sejam salvos Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo Concedei aos esposos a perseverança na harmonia e o cumprimento de vossa vontade Para que vivam sempre no amor mútuo Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo Dignai-vos recompensar todos aqueles que nos fazem o bem E dai-lhes a vida eterna Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo Olhai com bondade os que morreram vítimas do ódio, da violência ou da guerra E acolhei-os no repouso celeste Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do reino de Deus A te-nos te piesse em celis Sanctificatum no meu Deus A dimensia de reino de Deus Bí, Senhor, a oração de vosso povo Vê ad folum das rua Sico em celo e tinta Vê tinta Amém. O Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, Espíra-nos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.